o que é o Feng Shui e como que funciona esse tal de Feng Shui. Pra quem não sabe nada, ou às vezes pra quem já ouviu falar sobre o Feng Shui, mas não sabe exatamente o que é, tem certo receio, ou às vezes até já sabe bem o que é o Feng Shui. Então mesmo você que já sabe o que é o Feng Shui, como que ele funciona, o intuito aqui é harmonizar a tua casa pra você ter saúde, prosperidade e harmonia. Então, o que é e como funciona o Feng Shui? Então eu sempre gosto de começar do começo, eu gosto de começar traduzindo o que que é Feng Shui, as palavras Feng Shui, o que que significa? Feng quer dizer vento e Shui quer dizer água, vento e água, Feng Shui. Por que que eu gosto de fazer isso? Pra desmistificar, tem muita gente que fala Feng Shui, nossa, meu Deus, mas tem a ver com religião, eu sou católica, Bruna, eu não posso mexer com essas coisas, será que vai complicar com a minha religião? Ou começa a achar que é uma coisa muito difícil, muito complicado, vai envolver muito, meu Deus, eu sou de humanas, Bruna, eu não entendo nada disso. O meu papel aqui é descomplicar isso pra vocês. E a gente já começa descomplicando, traduzindo, o que que é Feng Shui? Vento e água. Mas, Bruna, por que vento e água? Porque é o seguinte, vento e água são as maneiras como a energia se propaga pelo universo. Bruna, mas energia tem a ver com o espírito, tem a ver com alguma coisa, eu vou ter que mexer com alguma coisa, eu não sinto nada, eu não tenho nessa sensibilidade. Eu também não. Não tenho sensibilidade nenhuma, não sinto nada. Eu chego num lugar, as pessoas me perguntam, né? Bruna, o que que você acha da energia desse lugar? Tá boa ou tá ruim? Eu falo, gente, eu sou muito prática, eu não sinto nada, eu não sinto num lugar, sinto as energias, né? Mas a gente começa, estudando Feng Shui, a ler essas energias, se a energia tá fluindo ali ou não. E é isso que vocês vão aprender aqui. Então, o que que é energia? Energia é o simples fato de eu tá aqui, tá garelando com você. Energia é você tá aí, ó, com gás pra digitar aí nos comentários comigo. Se a gente tá vivendo, respirando, falando, digitando, a gente tá com energia. Energia vital, o sopro da vida, né? Isso é energia. Então, energia não tem nada de místico, energia é o simples fato de você estar vivo. Às vezes você acorda com mais energia, outro dia você acorda com menos energia, com um pouco mais de sono, tá com menos energia. Isso é energia. Então, não tem nada de espiritual, mítico, é simples fato de mais ou menos energia. Se você tá com mais gás, energia ou menos. Quando a gente tá com mais energia, as coisas fluem melhor. Quando a gente tá com menos energia, as coisas vão mais devagar, começam a dar uma travada. Mas, por outro lado, energia demais também não é bom, porque daí que a gente começa a ficar muito tabanado e tal, e não faz as coisas e quebra um prato, e quebra uma louça e fica nervosa. Então, é o equilíbrio das energias. E o Feng Shui é justamente isso. Vento e água. As maneiras como a energia se propaga por todo o nosso planeta. E o Feng Shui, que a gente faz na nossa casa, é o equilíbrio dessas energias, pra gente viver com saúde, prosperidade financeira e harmonia familiar. Vamos entender de onde que surgiu esse Feng Shui, então. O Feng Shui, ele surgiu através da observação da natureza. Os chineses, eles pegaram e começaram a olhar, né? Os chineses, por que eu tô falando dos chineses? Porque o Feng Shui surgiu lá na China, né? Há milhares, milhares, quatro, cinco mil anos atrás, os chineses começaram a observar a natureza, né? Tão linda, tudo tão fluído, é tudo tão encaixadinho, tudo tão fluído, tudo tão abundante, olha o tanto de árvore, o tamanho das montanhas, tanto de estrela, o tanto de nuvem, a imensidão do céu, tudo tão abundante, tudo tão fluído na natureza. E eles começaram a observar. Mas por que que tudo é tão fluído na natureza e na nossa vida é tudo tão travado? Tenta comprar um carro, trava a documentação. Tenta passar o cartão de crédito, não consegue o crédito. Tenta falar com o marido, você fala A, o marido entende B. Tenta falar com o filho, um caos. Saúde capengando. Então, se a gente vive numa natureza tão perfeita, por que que a nossa vida parece o contrário dessa natureza? Não casa, né? Parece que a gente vive fora dessa natureza. E na verdade, não. Nós somos a natureza, nós somos feitos da mesma coisa, nós somos criadas pelo mesmo Deus. Eu não sei no que você acredita, eu acredito em Deus. Mas a gente foi criada pela mesma coisa, né? Então, eles começaram a se questionar, e isso intrigou eles. Por que que a gente vive numa natureza tão abundante, tão fluida, tudo se encaixa tão bem, e a gente vive num caos? E eles começaram a entender, né? Observar o que que eles podiam trazer dessa natureza pra dentro das nossas casas. Pra poder, através disso, poder ter a saúde, prosperidade e harmonia. Ou seja, a fluidez e a abundância que tem na natureza que tá disponível pra nós. Se existe na natureza, tem que tá disponível pra nós. Se não tiver disponível pra nós, tá errado, né? Então, eles começaram a se perguntar, como que eles podiam trazer isso? E aí, eles começaram a fazer testes. Começaram a mudar uma coisa aqui, mudar outra coisa ali, dentro de casa. E aí, mudava uma posição da cama, testavam como que isso influenciava a vida de quem morava ali, mudava a posição de sofá, testava como que isso influenciava quem morava ali. Aí, influenciava uma família de um jeito. Aí, ah, mas será que isso é coincidência? Aí, ia lá e fazia em outra casa. Aí, influenciava da mesma maneira. A vida da pessoa começava a melhorar. Parava de sentir dor. E nisso, eles começaram a chegar no que pode ou não pode de acordo com o Feng Shui. Através da observação da natureza e tentar entender o que que a gente consegue aprender com a natureza e trazer pra dentro da nossa casa através da disposição dos móveis, da decoração da nossa casa pra nossa vida fluir de maneira mais abundante. E aí, quando a gente fala sobre isso, né, Feng Shui, aqui no Brasil é uma coisa recente. É novo a gente falar sobre Feng Shui no Brasil. Então, é uma coisa, um conceito muito novo no Brasil. Apesar de, no Brasil, parecer um conceito muito novo, ele não é novo. Como eu falei pra vocês, foi de quatro, cinco mil anos lá atrás. Eu não sei se vocês sabem, mas esses pontos turísticos aqui, na Austrália, a Ópera de Sydney, nos Estados Unidos, em próprio Dubai, esses pontos turísticos, eles têm conceitos do Feng Shui também. No formato deles, no elemento deles, de vidro, a base mais de pedra, o formato deles aqui também, a posição, a direção que eles são. Então, essas construções, elas são baseadas no Feng Shui. Então, aqui, a gente começa a ver, esses aqui não são pontos turísticos novos, são muito antigos, muito conhecidos. E eles são construídos com base em conceitos do Feng Shui. Então, pra trazer pra vocês, que não é uma modinha, não é algo novo que tá surgindo aqui, e também, né, já vai tirando essa questão também do misticismo aí. Ai, mas será, eu vou armadizar minha casa, será que as pessoas vão me olhar de forma estranha? Gente, você acha que as pessoas olham de forma estranha pra esses pontos turísticos? Quem não gostaria de estar lá, né? E aí, eu conheci um desses pontos turísticos também, que é a Petrona Tower. Fica lá em Kuala Lumpur. São lindíssimas, maravilhosas. A gente passou um tempão aí, a Bárbara se apaixonou por esses prédios. E tá aí, eu trouxe também, né, pra vocês conseguirem ver aí, de forma bem visual, mais um ponto turístico que segue os conceitos também do Feng Shui. E aí, a Bárbara Legenda por Sônia Ruberti